Boa noite, campeões! Eu sou esse cara lindo, maravilhoso que tá ali. E eu hoje, as minhas primeiras palavras em cima desse palco é agradecer de coração e de alma a uma pessoa que se não fosse ele, eu não estaria aqui e que se não fosse ele, você não estaria aí. Ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Não é pelo simples fato de comecei a trabalhar vendendo machixe, é porque era a minha única solução. Com 13 anos de idade, eu não poderia ser um funcionário, eu não poderia colocar uma loja, então eu tive que ter a minha primeira atitude, eu fui vender machixe, meu pai tinha uma roça, eu fui vender machixe. Depois veio o crescimento, eu quis ir mais longe, eu fui comprar amendoim e vender amendoim. Olha, a minha primeira empresa que eu abri foi a empresa de machixe, eu quebrei. Porque eu fui vender machixe maduro, machixe maduro não se vende, eu não entendia. Minha segunda empresa foi a empresa de amendoim, eu fui vender amendoim, mas eu comia mais do que eu que vendia, quebrei de novo. Mas tem uma palavra, eu quebrei por várias vezes, tem uma palavra que eu acho muito linda, interessante, é que aquele que nunca desiste, ele não é um derrotado. Ele não é um derrotado. E eu acredito que você está aqui e a tua trajetória foi de muita tentativa, superação, foi ou não? Agora Deus preparou para você a tua vez. Se a prófite é a tua vez, diga, é a minha vez. É a minha vez. Isso eu tenho certeza. Vamos lá. Está aí. Sou eu. Muito obrigado, sou eu. Quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele fica mais bonito, assim falou minha esposa, mais alto. Olha gente, que covardia, ainda puxaram a imagem para lá. Fiquei mais baixo. Mas não tem nada, não. Não busco ser melhor do que os outros, de forma nenhuma. Eu busco ser melhor do que o que eu era antes. Por quê? Eu não desejo voltar para aquela bicicleta ali. Ontem eu era um diamante, hoje eu sou um duplo. Eu não quero ser melhor do que o José Emílio, que é triplo diamante. Mas eu quero ser melhor do que um duplo diamante, que é triplo. Eu queria que vocês entendessem a minha alegria que eu estou aqui em cima desse palco. Eu vou contar bem rápido para vocês. A produção me deu uma hora e meia aqui, mas eu vou tentar fazer em 15 minutos. Quando eu conheci essa empresa, eu estava desempregado, com três meses de aluguel atrasado, vindo de outra casa, que fui colocado para fora. Atrasei cinco meses, o cara ainda achou ruim. Mandou sair, tive que sair. E eu fui morar nesta casa aqui, e o cara me deu 14 dias para morar de graça, porque eu não tinha dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta a você, eu estou em cima de uma bicicleta, eu estou triste ou estou feliz? Porque quem tem Deus, apesar da ocasião, da situação, ele levanta a cabeça e diz que ele vai vencer. É ou não é? Obrigado. Mas, nessa época que Deus me deu, esse privilégio de passar por onde eu passei, que hoje eu me sinto um cara preparado para falar que se você está passando o que eu passei, você vai conseguir, você vai conseguir ultrapassar e você vai ser um campeão. Porque muitos momentos, quantas vezes o meu filho chegou para mim e disse, pai, eu quero uma pizza. E eu não tinha a condição de levar meu filho para comer uma pizza. Pai, eu vou para a escola, mas me dá dois reais. E eu não tinha dois reais para dar para ele. O Zé Mídio um dia foi na minha casa, eu estava com o carro emprestado, eu estava vendendo produto e o carro só pegava no empurrão. Glória a Deus, eu dou glória a Deus aqui em cima do palco, Zé Mídio, porque eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Então, eu passei por caminhos muito difíceis, mas valeu a pena, porque eu fiz a minha parte. Vou mostrar para vocês aqui. De uma bicicleta para aqui. Mudou muita coisa ou não? O marketing multinível funciona ou não? Ainda tem gente que diz que marketing multinível é coisa da besta-fera. E sabe que eu acredito, eu sou de acordo? Porque fera quem está dentro e beixa quem está fora. É verdade? Tudo nós podemos, só depende das nossas atitudes. Vou falar uma coisa para vocês, vocês não riem, tá? Fui mandado embora da casa, só por causa de cinco meia atrasado. Mas eu agradeço hoje a Deus, porque com esse negócio, eu estava esperando a Profit há muitos anos. E eu até que fim, o Senhor, pela sua bondade, me mandou esse projeto maravilhoso, pela pessoa do meu patrocinador, que é o Cícero Calixto, está aqui. Eu devo muito esse privilégio de estar aqui a ele também. Salva de palmas para você, Cícero Calixto. Então, para um cara que viveu todo o tempo morando de aluguel, onde via um caminhão de mudança, já era o povo, sabia que era eu. Lá no Juazeiro do Norte. Então, eu quero que vocês façam um uhul, se vale a pena esperar e conquistar isso aqui. Obrigado. Hoje eu sou feliz, mas eu tenho certeza que tem muita gente que tem um filho pedindo dois reais para comprar um pão e ele não tem, eu estava lá. Mas eu tenho certeza de uma coisa, isso aqui foi conquistado com esforço, com trabalho, com metas, com fé. Eu não passei o tempo da vida de frente a um computador, perdendo tempo, mandando mensagem para um, kkk, você foi para o evento hoje, fui não, kkk, tem reunião, kkk. É. Facebook o dia inteiro. E não faz nada. Posta aquilo, o outro compartilha, o outro ri. E passa o dia inteiro. Dá até para conjugar o verbo Facebook, sabia Ana. Ó, eu posto, tu curte, ele comenta, nós compartilhamos, vozes publicais, e eles riem. E ninguém faz nada. Então, se você quer vencer, vai para a rua. Pega teu flipchat, pega produto, vai vender produto, mostrar o plano e tirar o povo da miséria. Certo? E eu estive no Juazeiro do Norte, e a minha terra, onde eu cresci, ou melhor, onde fiquei desse tamanho, e eu tenho paixão por aquele lugar. E um amigo meu me levou a um condomínio de luxo que pertence a Ivete Sangalo. E disse assim, você acredita que aqui nesse condomínio só mora gente grande? Eu falei, não, olhe para o meu tamanho, olhe para o que eu posso fazer. E acabamos, com a ajuda de Deus também, compramos um lote no condomínio de luxo, onde vamos construir a casa do nosso sonho. Não é, Maria Diana? Não conquisto o poder. Mas tenho poder para conquistar. Eu quero fazer o que é certo para chegar. Se você fizer o que tem de ser feito, você não precisa ser poderoso. Você vai chegar onde eu cheguei, onde o Zé Emílio chegou, onde o Galhardo chegou, porque só precisa fazer o que já está pronto. É ou não é? Só vocês que eu não ia demorar muito. Eu realizei um desejo da minha esposa, que ela tinha de ter uma loja. E nós abrimos a nossa loja em Arapiraca. E vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Foi a melhor decisão que nós já tomamos até o dia de hoje. Você tem noção do quanto de produto que a gente vende naquela loja? Você tem noção de quantas pessoas entraram na loja para fazer cadastro, Ana Edson? Então vale a pena você investir e montar a tua loja na tua cidade, ter o centro de apoio para a tua... Quem vai montar, levanta a mão e diga Eu vou montar! Mas escuta bem isso aqui, ó. A vida não é uma ilusão. Ela foi feita para viver. Lute e conquiste sua vida de sucesso. O teu futuro só depende de você. Como que você estava um ano atrás. E como que você quer estar daqui a um ano. Do jeito que vocês estão? Quem quer ser diamante em seis meses? Diga, eu vou ser diamante em seis meses. Vai sim! Sua vida futura depende apenas de você. Mas é preciso ter cuidado para mais tarde, não? Aí o cara diz assim. É, eu sou gestor, mas eu quero ser rubi. Aí você pergunta para ele. Quantos planos você mostrou hoje? Aí ele fala. Para o primeiro faltou um. Pois você vai descer para consultor. Eu quero ser diamante esse mês. Quantas pessoas você ajudou? Quanto que você vendeu de produto? Quantos planos você mostrou hoje? KKK, não tive tempo. Você vai ser um consultor pelo resto da vida. Então você quer chegar? Faça a tua parte. Olha o que Deus falou com as formiguinhas. Com o preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Quer saber de uma coisa? Se você trabalha e você quer conquistar a tua meta, o teu sonho. Está escrito na Bíblia que o trabalhador é digno do seu. Então sonhe, meu filho. Sonhe em maçã. Sonhe em carro importado. Sonhe em ganhar 200 mil por mês. Você pode. Essa mensagem aqui me lembra mesmo a música. Eu não vou cantar. Tá? Quem foi que disse que eu sou cantor? Tá? Pois vocês vão me ajudar, tá? Segura aqui, por favor. Me acompanhe, só nos estralar do dedo, ó. Nas palmas. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. É preciso a delícia. É. Toda pedra no caminho. É o playback. Toda pedra no caminho. Você pode retirar. Acompanha. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, tem o bem. Você pode escolher. O que é? É preciso. Só eu e vocês agora. Presta atenção. Sabe o que são, o que significa as pedras? Significa a falta de vontade de acordar sete horas da manhã e correr pra rua. As pedras significam a pessoa que diz que você não vai vencer. E você sabe que você vai vencer. As pedras significam as tuas próprias dificuldades que você tem aí que te impedem de vencer. Você tem que vencer primeiro o que tá dentro de você pra poder vencer as adversidades. Eu não é? Então cante comigo, só eu e vocês. Toda pedra no caminho. Você pode retirar. E uma flor que tem espinho. Você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Mais uma vez. É preciso saber viver. Mais uma vez. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso viver. Lembre-te de uma coisa. Os verdadeiros derrotados não são aqueles que perdem. São aqueles que desistem. E você, se você perdeu em algum momento e você não desistiu, você não é um derrotado. Você é um campeão. E tem uma coisa que eu falo com todas as palavras pra terminar. Esse ano de 2018 é o ano da tua benção. Que Deus abençoe a todos. Sucesso!